Música Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagens Todas as segundas, o programa inédito às 19h Reprise às quartas às 16h Ao sábado às 22h E domingo após a transmissão da Santa Missa Às 20h30 Vem aí o Circo de Jericó Aí nós vamos ter um horário alternativo, né? A gente deve entrar um pouquinho mais tarde Em virtude da transmissão ao vivo Que a TV3 vai fazer na segunda e também no domingo Mas com certeza vocês vão tomar conhecimento através da TV3 Não é isso? Porque o Fatos e Imagens sempre, mas sempre mostrando os melhores eventos da nossa cidade e região E a usinagem e ferramentaria do Silvio Júnior É, meu amigo, fica aqui em Três Rios e no bairro de Vila Isabel Com versatilidade e precisão Especializada na prestação de serviço Localizada no bairro de Vila Isabel Na rua João Fabrício José O telefone é 992-922-2829 Facinho, facinho Anote aí, por favor, o telefone da usinagem e ferramentaria 992-922-2829 Usinagem e ferramentaria Silvio Júnior Tecnologia e alta precisão Qualidade e segurança com confiabilidade Atendemos 24 horas e finais de semana Também feriados E o telefone é o 992-922-2829 Fácil demais 992-922-2829 Vamos para a Barra do Piraí? Vamos curtir o quinto aniversário Da dupla Leandro e Nereu? Alex, põe na tela Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Oh, veloz, quantas horas Enquanto eu conto nos dedos Oh, eu disse todos os beijos Eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O quê? O aço A TV no volume mais alto A gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou Alô, Fernet O acondicionado Que diz a gente suar A TV no volume mais alto A gente se amando O quê? O que cê tá esperando? Um dia sem vocês Que é pra tu ter baldo Oh, ei Vai, 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 vai Oh, oh, oh Oh Quem gostou, bate palma Valeu! Oh, obrigado, gente Obrigado Obrigadão, cara Valeu Aquele lá é ruim pra caramba. Legal demais a comemoração do quinto aniversário de Leandro Gensereu. Eu estou ao lado desses amigos, devem partir por sempre do programa Fato, Leibac. E não é diferente desta comemoração do quinto aniversário. Altair, boa noite, meu amigo. Boa noite, cara. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou canal 3, até debaixo d'água. Estou com vocês já faz 20 anos, agora com o meu parceiro Etevaldo. Meu amigo, diretamente de Fortaleza, que veio pra detonar a boca do balão com o canal 3. Estamos juntos, estamos juntos. Etevaldo, agora é muito bacana uma comemoração. Cinco anos de uma equipe que está aí trabalhando na noite e obviamente recebendo esse público maravilhoso. Cara, é um prazer estar com o Leandro Gensereu, né? Bastante sempre gostei do Leandro Gensereu. Sou de bola, uma festa maravilhosa, o pessoal chegou junto. Então, vamos aí. Deu nosso também depois, né? É verdade, é verdade. Bom, daqui a pouquinho vocês vão estar no palco. Daqui a pouquinho, quero que vocês dêem uma tomada pra gente pra botar pra galera da região serrana ver. Tá certo. Estamos juntos mais uma vez. Sempre, sempre. É canal 3 e Altair Etevaldo sempre. Valeu, um abraço, irmão. Valeu, um abraço, Etevaldo. Valeu, um abraço. Valeu, é bom demais. É desse jeito. É o quinto aniversário. Você acompanha aqui no Passos em imagem. O que? O que? Deixa mesmo. Vocês. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir as portas desse amor. Fala, Terci. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa. Fala, Júlio. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já põe embora. Fala, Santana. Alô, vai de alegre. Aquele abraço. Aniversário da minha amiga Rosa Maria hoje. Parabéns, Rosa. É, já tá ficando chato, é, a injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de qual. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Então, segundo passa a não me atender. No terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim, doença em você. Eu quero ouvir. Vamos lá. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir as portas desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa medo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passo. Quando olhar pra trás, já vou embora. E quando se der conta, já passo. Quando olhar pra trás, já vou embora. Lindo, lindo! Vamos fazer uma musiquinha atendendo pedidos. Beleza, beleza! Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Olha a sua ali! Quem dava, eu não estava aqui. Até desacreditei em mim. O meu coração já estava acostumado. Sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado. Você iria picar. Você veio pra picar. Alô, Rosana! Você quem me faz feliz. Você quem me faz cantar. Assim de nananá. Nananá, nananá, nananá. Oh, nananá, nananá. Nananá, nananá. 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 O meu coração já estava aposentado. Sem nenhuma ilusão tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Tudo se transformou. Que agora você chegou. Você quem me faz feliz. Você quem me faz cantar. Assim de nananá. Oh, 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 oh. Nananá, nananá. Nananá, nananá. Nananá, nananá. Ainda bem. Quem gostou, bate palma aí, moçada! Uou! Altaí, Etevaldo! Vamos botar pra sacudir. Nossa senhora! É muito fio, hein? Valeu, 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 valeu! Vai lá! Mi maior! Oi! Valeu, moçada! Obrigado, obrigado, obrigado! Gostosa! Sai da rua Sem a rapaziada Seu rembolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia punta Ela asa, ela retona O povo que tá em couro Ela é mesmo um tesouro A danada gostosona Valeu, galera! Ela faz pobre bebê Vai se ficar na lona Vai tê-lo ficar maluco Irata Sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarei um pouco Por causa da gostosona Alô, Gatinho! Ei! Sacote, sacote! Pessoal de vermelho aqui da praia! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu Estão se unindo para dar um coro nela Eu que tô desimpedido, meu coração tá sem dono Eu quero subir no trono, tô doendo pra ser o dono Do corpo da gosta zona Ela faz fobe bebê, faz rico ficar na lona Vai ter um pica maluco e rasgar sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona É um bem estou nesse jogo, eu já amarei um pouco Sacode gaiteiro É amigo de Facebook, é isso aí moçada Esteja no aniversário, o brasileirinho é devado Manda que você sabe Balança, balança, quem não sabe segura a criança É contigo, é devado Põe a sacola pra samba Vai Vai Manda que vai Um, dois, três Vai, 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 vai A galera de Petrópolis aqui lembra No comando, na técnica de som pra nós MC Clavin Sacode, sacode Sacode, sacode Aqui tem café no molho Para almoçar É pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima O sapatinho É o Taia Tevão Um, dois Valeu, valeu moçada Até a próxima, se Deus quiser Um, dois, três Quem gostou faz barulho Tchau, tchau moçada Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar o que eu vou fazer Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido O que não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece um castigo Quer saber, eu necessito Ter de volta o seu calor Merda foi dizer Sua boca é minha E o que que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina a minha E o que que as duas Sua boca é minha Domina a minha E o que que as duas Sua boca é minha Domina a minha E o que que as duas Tão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Boca é minha Tu tá me desculpando Que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei O que é pronto na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo De tuas coisas por aí Nunca fui de cerveja Com delicadeza Eu queria ser Pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei que tá querendo Me levar a conversa Mas se você soubesse O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija Mande a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Com tudo que eu preciso É saber se você faz Se quando beija Mande a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Com tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Assistimos o quarto e último bloco Do programa Fatos e Imagens Neste programa que nós gravamos Aproximadamente quatro horas Foi um evento realmente muito grande E que nós vamos ter a oportunidade De passar inclusive dois programas Contando essa história O primeiro é esse que você acabou de assistir Nesta comemoração do quinto aniversário Do Leandro e Nereu E o próximo Obviamente nós vamos mostrar As outras duplas E também a participação Do Leandro e Nereu Realmente um grande evento Que eu quero parabenizar A esses jovens Empreendedor Que com apenas cinco anos Com essa dupla Já estão fazendo grande sucesso No interior do estado Um evento com mais de setecentas pessoas Lá no Royal Realmente casa cheia Muito bom Um evento de alta qualidade As pessoas que participaram do evento Saíram satisfeitas E a gente fica muito feliz De receber o convite Para fazer a cobertura Deste evento E obviamente estar ao lado Desta dupla Que realmente é um sucesso total Parabéns Leandro e Nereu No seu quinto aniversário Parabéns a todos Que participaram deste grande evento As duplas Que participaram E deram o seu show Em especial na colaboração Deste quinto aniversário Parabéns a você Que se deslocou de Trezinhos E de cidades circunvizinhas Para curtir este grande evento E o meu muito obrigado A todos os assinantes Da TechCable Que ficaram ligadinhos aí Curtindo este programa Que mostramos aí A comemoração do quinto aniversário E Leandro e Nereu É apenas o primeiro Vem aí o segundo E obviamente vocês Estarão ligadinhos aí Porque eu sei Que você gosta De um grande evento Você gosta da boa música E o Fatos e a Imagens Procura sempre trazer o melhor Ao encerrar Deixamos sempre a nossa mensagem Que a história depende De quem conta A TechCable TV3 É o programa Fatos e Imagens Fazendo parte da história Um abraço a todos Fique com Deus Valeu